Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Entendeu? Já que deu ruim aqui os times do Brasil por aqui, agora ó, porra, aqui sem maldade, sem zicar, porra, velho. Isso daqui vai ser um tapa na cara desse top 10, velho. Assis, pô, MIBR versus Complex, né, Sanubis. Mano, quem não estava aí ontem, velho? Sério mesmo, velho. Cara, é o maior barato isso daqui, BT. Sanubis, MIBR? Cara, o MIBR jogando contra o Col, porra, só, ó, não vai ter drama, não vai ter medo, não vai ter desespero, vai, vai, mano, a gente tá vivendo a era da alegria. Esse time do MIBR, imagina, é, é um, porra, velho, é assistir aí um episódio de, de uma série que você gosta, BT. Tá. Tô falando, velho. E aí, ó. Cara, não tem, não tem estresse, não tem estresse. Pô, você pegar um chave. Vendeu, vendeu, mas a gente vai estar de olho, né? Vai ter aí, provavelmente, na Gaules TV, na Gaules TV 5, na Gaules TV 3. O Limin, às vezes... MIBR é isso daqui, eu avisei pra vocês, velho. Eu falei, velho. Quem não gosta aí de violência, quem não gosta de agressão, é bom não ver esse jogo aqui, velho. Porque o MIBR vai dar, velho, muito, muita chinelada aqui nesse complexo, velho. Tá sem respeito, BT. O Liminha tinha que plugar o notezinho dele e já transmitir, né? Pois é. Aqui tá tranquilo mesmo, essa noobs aí. Por enquanto, né? Aqui tá tranquilo mesmo. Calma. Henrique, exite. Agora é só exite. Eu acredito. Ele gosta. Pensou em clutch, pensou em exite. O nosso tava com o auto-director. Exite. Ai, valeu. Valeu, 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 valeu. Tá no mesmo tempo aí ou dei spoiler? Pra mim, pô. Hoje em dia, olha aí, ó. Isso aí é spanko pra mim, tá ligado? Tá 6x1. Olha aí, ó. Olha aí. Insane BRNZ. Duas kills. Cara, e é aquilo. A gente fica falando... Tudo vai dando certo, velho. Olha aí. Tudo vai dando certo. É igual quando entra um pino, vai tudo dando errado. É, exatamente. Tudo dando errado, velho. Tipo, cara, é uma... É uma... Uma execuçãozinha aí, ó. Gude, ó. Molotov, Molotov, ó. O cara não tem resposta pra dar. A resposta, ó, é bala na cara do BRNZ. Mata o primeiro, mata o segundo. O Grin já tá em choque. Já vai o terceiro aí do BRNZ. E é isso aí, porra. E eu tô falando, velho. Cês tão achando graça disso? Eu não sei se eu tô, velho. Eu não sei se eu tô, velho. Cê tá achando legal isso daí, BT? Isso daí. Eu tô gostando, não tô nem acreditando. Porque eu tô vendo que tá muito bom, velho. Isso aí, ó, o Complexity, a gente... Se nem que dá, né? Se nem que dá aí, né? Tem o supletivo, né? Como é que o Fang morreu? É, mano. Tá de meio. Mano, o Insane, o Insane e o BRNZ, eles matam, eles pegam first kill sem respeito, BT. É sem respeito as first kill que eles pegam. É tipo... Ó, lembra aquilo que eu falei? Que faz parte de um time. Você ter pessoas que chegam pra duelar e pegam essas kills duelando? O cara chega lá... Ó lá, o BRNZ, ele vai duelar. Ele perdeu o duelo. Mas ele podia ter ganho. Então, tudo ajuda um time. Quando esses caras que vão lá no bomba e encher o saco de alguém, chega lá e realmente mata, tá ligado? E mais uma vez, eu não tô falando... Pô, zicô, zicô. Tá 9x1 que fique 9x2, rapaziada. É um time top 10 do mundo. Pô, cês tão falando em zica no 9x2, cara. Cês tão... Pô, é brincadeira, cara. Não é, BT? Porra. Não, isso aqui tá um maravilha, velho. É, porra, cara. Sai, sai desse drama. Agora tá na ilusão também, que vai dar 16x0, tá nessa ilusão aí também? Cara, 9x2 é uma espécie... Quando tu saiu, ele transbidiu pro gol. Eu falei o quê? Falou que vai jogar na celeste do BT, porque o meio eu tava... Aí eu falei... Aí eu meti o Amarra, né? Não, pô, eu já sabia já, pô. Era só questão de tempo mesmo e tal. Então... Mas tô na gude. Mas já imaginou? Oh! Pô, ó, insano. 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 Olha aí, BT. Olha aí. Você percebe? Olha aí, olha aí. Como não dá gude, velho, nesses dois aí, velho? Essas vagas... O MIBR, o MIBR, com toda a estrutura, teve que vender a vaga da Blast, velho. O time do Complexity, o time da Liquid e o time da EG, eles têm vaga em tudo, velho. Eles têm vaga em tudo. Então, por mais que esses caras não estejam tão bem, eles ficam colocando esses caras horrorosos pra jogar gol. O Brasil e a América do Sul já ficou pequena pra você, hein? O que você vai fazer do Prata ao Global nos Estados Unidos. Então, eu queria fazer um esquema de ir pra... Opa! Pô, tem jogo? Então, esse time do MIBR é um time que no segundo round compra MP foda-se, 5-7, e eles também ganham esse tipo de round, BT. Pode olhar. Ontem foi a mesma coisa, eles perderam o pistol, perderam o pistol, e trouxeram esses tipos de round aí, de segundo round, ó. Toma essa Molotov, já toma esse apavoro, já não pega C4. Opa! Não, e quando eles descobriram que C4 é nosso... Só precisa deixar no X1, Tanto. Só precisa matar esse primeiro. Tanto vai matar os dois, porra. Não, lógico que não, agora a gente já... É, né? A gente, porra... A gente já ficou... Lero, lero, pá. Porque a gente já sabe o que vai... Tu já sabe o que vai acontecer aqui. Eu sei o que vai acontecer aqui. Cara, esse round, esse round, a gente deixou os caras achar... Eles estão bem. A gente dá uma palmada neles nesse round, ó. Toma! Toma, marreco! Ó. Ó lá, humilhado. Ó! Isso aí é um IBR, porra. Isso aí é um IBR, BT. O cara cega de costas, ele dá 360, ele bota pra mamar, ele volta. Você acha que o round é deles, mas o round é nosso. Já tá todo mundo armado. É, que o Insane nunca perca essa confiança, velho. Não, velho. Nunca, velho. Que ele fique sempre assim, velho. Isso é bom demais, velho. É a mesma coisa, mas é diferente, não é? Uhum. Que agora a gente tem uns caras aí pra fazer isso daí, velho. Isso antes era a mesma coisa, só que sem isso daí, velho. Eles acham que eles estão no controle, ó. É, eles acham. Ó, eles acham que eles estão no controle. Ó, relaxa que eu tô no controle. Esmoquei e tô mirando aqui. Onde já tá aí, ó. Provaram tudo. Vai chegando. E o Exit vai chegando. E quem tem kit? Vai ser ninguém, vai ser no limite. F. Não, muloto, eu vou certo, ó. Hum, F. Aí, mais um round aí que a gente dominou, tá ligado, ó. Aí. Mais um round dominado nosso, velho. Que força. Hoje eu pensei que ia ser mais suça, já. Já foi, né? Não, mas amanhã vai começar a tarde também. Pô, o cameraman não vai botar no jacaré. Aperta o zero aí, garotinho. E curte o momento. Relaxa. Não entraram. Aperta o oito aí. É, então. O cameraman não vai botar no BRNzã, ó. Curte o momento aí, ó. Pode vir, pode vir, ó. Nem vão na dele, ó. Nem vão. A gente tá estacado pra A, hein? Hum, olha a Gude. Então, nós é o time que não há menos acerta o bomba e agora estaca no bomba. Insane. Hum, é agora. É agora. É agora. Ai. Aqui deu bigode, hein? Aqui deu bigode. Pô, faltou um timing. Se fosse, velho, três segundinhos na frente dessa flash. Aqui deu bigode, rapaziada. Foi esperado. Não, mas tamo tranquilo, velho. Tamo tranquilo. Os caras é bravos também, né, velho? Os caras também, velho. Olha. O que é isso? Que good. Ah. Aí. Eles são perigosos, BT. Eles são perigosos. Acabou, acabou. Insane is it. Pô, é uma massazinha? Na experiência? O que? Eu senti que você deu uma mordida numa alguma coisa. Que é mesmo, né, que eu fale, né? Uma massazinha, né? Esse horário? Pizza de calabresa. Ai. Caralho, o maluco tá de P250. Toma esse tapa aí, Halzer. Toma esse tapa, velho. É duro, BT. Eu acho que teve muito mais tempo. Eita. Meu, que é isso? Que é isso? Ué, como é... O BNZ amatou doido. Nem vi. O cameraman, ele só bota nos americanos. Esse... Porra, esse concho. Ó, mano, então. E... Beleza. Aqui é um a zero, garotinho. Tá, ó. Tá morto. Nossa, ainda deu a HS. Ixi. O Insane matou ali ainda pela... Esse bomb. Se a gente ganhar esse round, o jogo meio que acaba, tá ligado? Tá bom, tá bem, velho. Se eu tanto conseguir matar um... Tá bom, pei, pei. Já fez as coisas. Aí. Ó, fica vivo, Henrique. Aí. Ó o Exit agora, ó. Hã. 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 Ué. 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 O Exit fica ali tentando escutar. Tá procurando a granada? Ele tá ali, ó. Exit consegue. Oxe. O Exit procurou a granada, achou um... Um Nilva de lado. Hum, o Henrique consegue aqui. Segura aí. Tá chegando, já tá na lixeira ali, ó. Já chegou. O Exit. Ele não pode morrer. Veio a flecha. Ai. Ah. Nossa. O Insane tá chegando pela rua. Por isso que o Turtle, né, não fez ali... Não tem turno AC-4. O Insane precisa... Nossa, velho. Fodeu. É, meus amigos. Info a gente tem. Dois costos, tô usado, né? Alguém tem que acelerar aí. Ah, porra. Eu vi aqui, ó. Cheiro do ralo. É o filme do Celton Mello que você falou. E ele tem a loja de penhor. E aí ele tem um olho, velho. Um olho de vidro. E ele fica conversando com esse olho. E é cheiro das nóia, BT. E aí sai um cheiro do ralo. Tem problema da loja. É bom o filme, velho. Beleza. Já aconteceu isso contigo? Então, esse Bacurau... Eu dei uma cochileta nele. Tá. Depois eu voltei. Aí depois... Não, não, então. Tá, é. Mas eu sei. Eu lembro um pouco do filme do enredo, velho. Eu lembro, velho. Principalmente... Dos efeitos especi... Não, não vou dar spoiler. Dos efeitos especiais, pô. Cara, eu ainda... Eu acho que o MBR ainda volta aqui, viu, velho. 7x3 está no... 7x3 está eco aí, ó. 7x4. Mano, é que nem você falar de... Ah, pô, pintor. Tal pintor é maior. Cada pintor é um pintor, velho. Tem uma parada, BT. Que... É tipo um documentário. É remissão. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que... Mas deixa eu ver o round, velho. Os caras entraram. Os caras já estão ficando impacientes. Não, não. Os caras estão ficando impacientes. O..., Os caras estão ficando impacientes. E o E aí tem um diretor de fotografia que ele só filma no contra-luz, BT. Só contra-luz? Tá errado, tá não? É difícil, mas ele consegue. Mas eu fui na... Pô, eu achei uma porcaria, velho. Eu já... É... Não é um avatar, não, pô. Ninguém fala, velho. Ninguém fala. O The Boy falou, sai foda, seu amigo do Rafael trampa com ele. Pois é, velho. Ele veio aqui, olhou o enquadramento. Aqui acabou, viu, rapaziada? Aqui acabou e digo mais, velho. Esse pai complexo no Brasil. Ai. Aqui. Olha o carinho do Exit, né? Bracinho, bracinho, mas não avisou o amiguinho. Ou o Insane não virou, né? Exit. Pensou em clutch. Pô, se ele plantar essa... Já plantou, velho. Só de plantar essa sequela eu vou botar no Exit, porque o cameraman não vai botar nele nem fudendo, né? Não, cara. É engraçado, tá ligado? Dá pra... Tem bastante filme bom, velho. Tem muito filme bom independente também, Bt. Tem que procurar um filme independente que é bom. Aqui a gente vai ter Meu amigo, esse round aí Se a gente não achar esse round agora Eu ainda Tô no dream De a gente matar aqui Eu ainda tô no dream Pega ele, ai Toma, x1 X1, ó Tô 44, 43, 42 41, 40 Tô, tô, tô no tempo aí contigo Bugou muito, esse smoke bugou muito Fazia tempo que eu não vi uma smoke dar um fake assim, moleque Ele tá lá esperando até agora, né Nossa, ele escolheu um caminho bom Tá legal aqui pro Henrique, velho Pra ele, pô Pra ele se redimir daquele round que ele não pulou Ele vai subir, ó Ai Nossa Sacaram Ah, mano Nossa, o flop humilhou ele agora, velho Ai, caralho É bem, é bem legal Banco da Espanha, eu acho que é, velho Pode ser o Banco da Espanha Ou que eles vão por baixo Faz um túnel Se bem que É, é A maioria não tem túnel Vai por algum Henrique Voltando Pô, acho que eu já vi esse é o Chapo, Gal Então, é bom pra caramba El Chapo Sinaloa Sinaloa é embaçado, BT Vai pra Sinaloa, velho E... O... O rolê, né A gente tava falando da... Tipo, pô A gente que viveu aí, né Gente, alguns que viveu aí Anos 90, 80 Por aí, pra baixo Pra cima Velho, às vezes a gente não tinha na época A idade A consciência pra entender Mas você vai ver Ele, velho O maluco doidaço O cara era maior que o estado, né Velho Mano, e assim Além de ser Ele, tipo Os caras tão subindo É tudo, velho Vai subir ninguém Que já tá, ó Tudo é nosso Tudo é nosso Tudo é nosso Nossa Tudo é deles, porra Que acabou, rapaziada Calma Acabou, velho Acabou, acabou Tá sem tempo, velho Falei que ia terminar o IBR Falou mesmo Falei, não falei? Olha lá O terrorista ganha Valeu Então toma pulando aí É 16 a 12 Vamos pra uma ancientezinha Mas às vezes assim também, BT Hoje, eu confesso Só de final Quando pensa Quando, quando, quando dá fé Tamo aí, ó Pelo menos, ó Ganhamos pistola, porra É Que beleza Aí, ó Terrorista Aí, 2 a 0, porra 1 e 21 2, 21 Filme Conte Monte Cristo É nota 7.7 Mas nota 7.7 é bom E o filme Conte Monte Cristo É muito bom Muito bom É o próximo que eu ia ver Com o limite, esse aí Não, eu já entendi Que no site Nota 7 é bom, velho Opa, opa Opa Ai, insani Pode ter certeza, velho Tem um monte de filme aí Que fica meio que esquecido E o filme é bom Beleza, Turtle O ceguinho Precisa vir a rapaziada, né Deixaram, é Aí, deixou uns entrando Outro não entrando Porra, o time do Complete, velho Matou nós Nessas utilitárias, velho Já ficaram Vai, não vai, vai Não vai Não vai Beleza Nossa, essa trade, velho A gente não vai olhar aí, não Valeu 4x2 Temos dinheiro Adesivinho da VP ali Combinou, velho Beleza Nice Passando pro Mambiá É só o flop P.K.20 Assim, ó Esse fato vai chegando agora Ó, ele desiste, mano Quero ver, velho Mais um, mais um Nossa Deu a volta Nossa, mas ele já escutou Ah, nem fudendo Que os caras ganham um round desse Ai, meu Deus Velho Mas ouviram as histórias Dos amigos Ai, beleza Pô, aí do nada Tá legal Nós pegamos a primeira kill Aí o Green sai e leva os dois Pô, o Complex tá trocando T... Pro bombe B Insane Exit vem Dá pra virar ainda esse round Velho O Green tá com 19 de HP É a hora É a hora É a hora É a hora Da me BRzando 5 a 4 Um setzinho de TR Dá pra achar, velho Consegue aqui o Fang Tá estranho, Gal Tá Ai, velho Vamos ter fé aqui, rapaziada 7 a 4 Ah, tá tudo pro lado Dos caras, velho Tudo, velho Tá estranho E fica cada um do lado né xadrez E aí E aí E aí E aí E aí Como é que ganha esse 2x5 velho O cara vai tacar uma smoke no Só salva velho Defusaram Valeu Esse round do pistol O jogo fica empatado Olha aí Então quem tá aí até agora tem que acreditar Só que olha os caras 4 para A B Já abandonaram a gente Opa Avança Flop Pega essa info Para a galera Flop Nossa Ele viu os dois Ele viu os dois Beleza Acabou com esse round aí Ó Gostoso aqui hein Legal Que beleza Que beleza gente Mais um Legal, legal, Henrique, porra, vamos porra Porra, uma escaltadinha, mano, olha o HS, que HS, porra, se conseguisse ter dado uma tagadazinha, velho Tá colando, colou, colou Beleza, beleza Nice, velho Brasil Mas levou o flop lá, né, que era um Beleza, Insane Mas, olha lá, um de HP, o de AT, um de HP Ele, pro Exit Toma Beleza, não plantou, 13x7 Cara, os malucos tem dinheiro, mas tem jogador Passou no meio de todo mundo o tiro, agora acerta Beleza, velho, beleza Seguramos aí, ó Ai, calma, Henricão Não 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 Toma Aí, um x2 Nossa senhora 13x8 Agora é eco deles, velho Beleza Toma Caralho Caralho 3x5 Consegue aqui o BRNZAN, 2x5 Nossa, toma um HS, um de HP, um de HP Beleza Turtle 1x3 Vamos, rapaziada, alguém acha esse cara Legal, porra O trabalho vai ser duro, velho Trabalhar, estudar, virar Nossa, já foi o BRNZAN Já foi o tanto Consegue aqui o Henrique Tem dois zoado ainda Jacaré tem que fazer essa, né Essa contenção Até o time girar com ele Tá girando, né, já ficou ali pela base O Exit, o Insani tá lá no bombear Escutando Nossa, nossa O Exit chegou No cover, 3x2 Dois A é deles Não, B é deles C4 plantada Tem que tá A gente tem dinheiro, velho Agora não dá pra Pô, rei Zé Chamou O bonde Insani jogue, hein Que? Ele é isso, velho Que isso, cara? Ele é isso, velho Ele é isso, velho Ele é isso, velho Ele é isso, velho Ele tá morto, velho Tem 5 vivos aqui e 4 vivos lá, velho Vamo, né, né Vamo pela matemática aí, velho Lá aqui A gente tá numa... Foda-se a A, né, velho Tá dando certo E, E, E Ai 3x3 Tá tenso Segura Ai, Henrique, é tu, cara Essa é Berni Zan, gente Nossa, Berni Zan Calma Calma Ó, segura O amigo tá chegando Beleza, Porto 3x1 Não era pra gracinha Não era pra gracinha Descobre o bracinho 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 Henrique, você tá de AW Vai na frente Acha esse cara Põe o... O único jeito desse cara Matar todo mundo É se... Beleza Se você matar ele 3x3 Matamos, porra É, então Isso, vem, vem Legal, legal Valeu, valeu Valeu Eles tão nesse xadrez Do não tem ninguém Na ABT Eles tão, velho Cara, 4x2 Vamos lá Ficar de boa, velho Olha aí Pilantragem atrás de pilantragem, velho X2 Os caras são perigosos JT e Flop Eles sabem, velho Ó, o Turtle já fechou O Turtle, você não precisa mexer mais nada 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 Você não precisa ir mais, velho Pô, o Turtle já fechou aí Ele sabe que é pezinho Beleza Beleza, Henrique Não plantou, velho Não plantou, garotinho Que good, velho Toma Toma Ele não merece Ele não merece Ele não merece Ele não merece Meu... Beleza, Henrique Não deixa plantar Não deixa plantar Não deixa plantar Toma, Marreco Insane Ele é diferenciado, velho Ele é diferenciado, velho Ele é diferenciado, velho BTC Olha aí Já deu HS parado Você viu Você vê o que um round Faz na história do jogo Um X3 Um X3 Mudou tudo Eu falo para vocês O CS é simples É, às vezes Os times Eles estão muito igualados Tá ligado? É muito pau a pau Só que aí aparece um cara Mais jogado Um negócio que muda ali Um jogo e acabou GG ou OT GG ou OT GG ou OT Cai O BR Nissan É o Turtle O que ele gosta Turtle Tá Tá na mão do Insane Fug da capa Tá na mão do Insane Pegou Tira a cara que eu vou pro Brasil Calma Não morreu Olha a estrela Um de HP Um de HP Dez segundos É só ir para cima dele É só ir para cima dele E acabou Tchau 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 Tchau